Fala galera, Ricardo aqui pra mais um vídeo E bom... Olha que tá lá 30 segundos Começou bem já, hein Fala galera, Ricardo aqui pra mais um vídeo Bom rapaziada, no vídeo de hoje Eu tô trazendo aqui minha mãe Oi galera Oi galera Então rapaziada, como vocês viram no título aí Minha mãe aí, ó Tá pegadinha aqui, ó Tá prenha, né Então A gente tá fazendo esse vídeo aí pra mostrar pro pessoal, né Vou divulgar também no Tik Tok Então, gurizada, voltando A gente vai divulgar também no Tik Tok Eu tô com 13.600 No Tik Tok de seguidores Aqui no Youtube tô com 15.200 Então Eu vou divulgar nas duas redes sociais aí Minha mãe tá grávida E a gente descobriu quanto tempo Cinco semanas Cinco semanas é? Dois meses? Um mês e uma semana Um mês e uma semana já Um pouquinho mais, né? É, eu tô com dez semanas A gente descobriu que eu tava com quatro Então um mês e? Um mês e duas semanas Um mês e duas semanas, rapaziada Um mês e duas semanas aí Minha mãe tá grávida Então a gente vai Então a gente vai... Não sei, a gente revela o nome já? Agora? Vamos dois? Então, rapaziada A gente não sabe o sexo ainda do bebê Porém, se for menina vai ser? Sofia E se for menino? Rafael Sofia e Rafael Dois nomes aí que a gente escolheu Porque Sofia a gente acha muito bonito E não tem ninguém da família que escolheu esse nome Porque tem vários... A gente tem parentes que agora tiveram filhos também, né? Nessa época vão ganhar E já botaram os nomes que a gente queria já Então a gente escolheu Sofia É um nome bem bonito E aí ninguém na família tem Então não vão falar assim Ah, pegaram o nome da nossa filha Sabe como é que tem, né? Toda a família tem isso Então Sofia vai ser o nome da bebê E se for menina A gente não sabe o sexo ainda E se for menino vai ser Rafael Rafael por quê? Porque tem eu Dezenove anos, Ricardo, né? R Vem meu irmão com quatorze anos Ronaldo Com R também E aí agora o bebezinho Se for menino vai ser Rafael Porque tem R também Então vai ser os três R's aí na família E é isso aí Então aqui, ó Isso aqui, ó Foi a... Isso aqui não dá pra ver muito bem Vou focar aí pra vocês, ó Aqui É o teste Ó Aqui, ó Dois palitinhos aqui É que deu a gravidez E eu vou colocar também agora aí O vídeo Que... Tu ainda tem? Primeira pessoa a saber aí Do sexo do bebê foi eu Ela soube, né? Claro Me mostrou aqui, ó A gravidez Como é que é? Tu foi o primeiro a saber Que eu estava grávida É Tu foi o primeiro a saber Que minha mãe estava grávida, ó Meu Deus, cara Isso aqui é rinite, rapaziada Olha como é que tá meu nariz E meu olho também É bem pequenininho Então, rapaziada Ó Esse aqui é o teste, né? Que a gente pegou ali Eu mostrei pra vocês Dois palitinhos Deu gravidez e tal Eu vou botar o vídeo agora aí Da minha reação Cara O que é isso? Nunca viu isso na internet? Vi, mas... É dois colhotinhos ali Tá grávida mesmo? Ah, mentira Sério? Sério Absoluta? Estou tremendo Olha aqui a minha mão Tá grávida? Uh, meu É sério mesmo? É, meu filho É sério? Estou tremendo Eu não acredito Eu fiz várias vezes Esse teste Quando eu queria E sempre dava um palito Dois palitinhos Mas por que não tá mais forte Eu tô mais forte? Porque faz três dias Recém de atraso Então tá grávida mesmo? É sério mesmo? Sim E o pai sabe? Então vocês viram aí o vídeo Muito top, né? Agora o próximo Quem descobriu foi? Quem? Eu não sei Então agora eu vou botar aí O vídeo da minha avó E do meu tio Não, não, não Agora eu tô bem feia Abre isso aqui É pra nós, tá? Não vou postar Abre É, tem um negócio aí dentro É um bicho Não, não mãe Capaz, jamais eu faria isso Abre Tá grávida Eu tô grávida? A gente tá grávida Ai, eu falei Que susto Você tá grávida, filha Verdade E aí, vocês viram também E agora por último, né? Eu acho que Não, penúltimo Levou o pai, né? Tenho visto o pai Então aí foi agora o Ronaldo Me diz o que é isso aí Tô gravando pro TikTok, tá? Tá gravando? Tô gravando Acho que já tem esse aí Hum O que é isso? Tá só? Pode Tô de grávida? É É? É E? O que que significa isso aí? Meu, eu não faço nem ideia Positivo Negativo Positivo? Positivo Positivo? Tá com corona E agora o meu pai Viu aí, ó, todas as reações aí Só faltou o vô, eu acho, né? Faltou É Só faltou o vô Que a gente não conseguiu filmar Até porque ele é meio que Não gosta de ser gravado e tudo mais Então a gente não gravou ele Mas então Tá aqui o teste Primeiro aí que a gente fez aí Então isso aqui foi a primeira prova do crime Aí isso aqui é o quê? Não, aí foi aquele papel ali que tu imprimiu pra mim Esse aí, então, de sangue, velho De sangue Que é o que comprova que tava novo É isso aí, ó, rapaziada Aqui, ó É um Não dá pra ver muito bem Isso tem uma da minha mãe aqui Eu comprovando que ela tava grávida De 25 milímetros Sei lá o que é isso Grávida de 25 milímetros É, até Quando é superior a 25 É positivo E inferior é negativo Hum, entendi Então tá aqui, ó Mércio Laboratório Tá aí mais um Aí aqui, sim A gente teve a confirmação Que era verdade Que ela tava grávida Aí depois tem isso aqui, ó Que eu não vou mostrar muito bem Que isso aqui não importa Mas, ó É a carteirinha de gestante Ali, tudo mais Pra ir no É fazer o pré-natal Que eu não sei o que é isso também E aqui, rapaziada É o último Que é o mais legal Que é isso aqui, sim Eu sei o que é O resto ali Tô falando grego comigo Mas aqui, ó Tem a ultrassom, velho Esse aqui? É Esse aqui é o ultrassom Muito top Porque dá pra ver Direitinho onde que o bebê tá O feto, no caso, né Ali, ó Ó Todas Depois que vocês quiserem ver Dá uma pausa Ele é essa coisinha aqui, ó Aqui também Ali, ó Bem da horinha mesmo Gestação de 8 semanas E 2 dias de evolução Conforme estimado pelo CCN Então aqui, né Nesse dia aqui Que ela fez Ela tava com 8 semanas E 2 dias de evolução Então quer dizer que Ela já tava já Pop, já, né Então esse aqui é o recado É, ó Pro Rafael Ou pra Sofia Seja muito bem-vinda, né Se você tiver vendo aí Mais daqui uns anos O mano já te ama muito E é isso aí, né Que eu Fiz esse vídeo Que mais é pra nós No futuro Ver Ela também Ver Ou ele O vídeo assim Tipo eu Como sou de 2001 Não tive Celular Câmera Pra gravar Não tinha Esses registros Meu irmão Como é de 2006 Também Era escasso Não tinha Era aquelas câmeras E a Kodak Então era ruim de gravar E tudo mais Então ele também não teve E agora Ele foi abençoado Nascer nesse século De tecnologias E tudo mais 2021 Ele vai nascer Ou ela E é isso aí Aí a gente vai gravar Vai mostrar a evolução Da barriga da minha mãe Tipo agora Ela tá assim, ó Levantei só pra mostrar um pouco Ali, ó Aqui, ó Vem Com a barrigudinha já, ó Então Rapaziada A gente vai gravar E tudo que der pra gravar Quando a barriga da minha mãe Tiver crescendo mais Eu vou gravar também E tudo mais Médicos E como eu trabalho Eu não consigo ir No caso Nas consultas, né Mas se eu for em alguma Eu filmo aí pra vocês Gravo Quando a gente souber O sexo do bebê Também eu vou gravar Vou comprar o primeiro Presentinho dele Ou dela, né Tá fazendo assim E o que eu tô falando A barriga que tá crescendo Não é a tua barriga que tá crescendo É a tua É a tua Dá um recado aí Pra Sofia Ou pro Rafael E aí Seja bem-vindo Vamos de Jesus É isso aí Então é isso aí Fizemos o vídeo aí Explicando Aí, portão Tá, alô Soelão Espera um pouco Soelão Espera um pouco Aí tá Aí a gente pegou Fizemos o vídeo aí Vocês viram aí A barriga da minha mãe Tudo que tiver novo aí A gente vai filmar Pra ter prosperidade Prosperidade Então é isso aí galera Valeu aí É nóis Fui Seja bem-vinda Beijinho Olha aqui Minha rinite é tão forte Que eu fico chorando Isso aí ó Isso aí ó Tchau Tchau